1, 2, 3, 4 Eu vou ser os dois Aqui neste grau Sua terra amada O sol já vem caindo Ao seu mar Parece acompanhada Com o mar Você tem que ir embora Na tarde e para Em cor e se desfaz Já esclareceu O sol caiu no mar E aquela luz Na baixa ou se acender Com você e eu Eu, você, os dois Sozinhos neste par A minha luz Errou uma grande luz Saí do mar Parece que este par Já vai cantar E é sempre uma canção A tua conta Aquele texto De um desejo Em todas as canções Sem pra contar Que deu aquele beijo A sua vida Mais também A sua vida A sua vida Em todas as canções E depois Em todas as canções A sua vida Amém. 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 Amém.